Fala, Muramu! Tudo bem com você, querida? Tudo bem com você, amorzinho do meu coração? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Savage, mais conhecido como Kylie Jenner da favela, porque uma Kardashian dessa, você só encontra aqui no Brasil. E aí, Uniters, como vocês estão? Eu espero que você esteja bem. E, gente, eu tô muito feliz, pois foi liberado hoje no canal do Nightlighted uma prévia de uma nova música que o Noah canta. O nome da música é Good Intentions, e eu vim reagir pra vocês, e eu tô muito ansioso pra ver isso. Então, bora lá! 3, 2, 1, Hot Kangara! Reizinho! I'm so excited to sing for us. Ai, gente, bom sedezinho! Tá, bora dar uma pausa aqui. O que que acontece? A gente vê que a música tem bastante falsete, e na letra ele diz que os amigos dela não gostam dela, mas, pelo jeito, ele só quer cuidar dela, e ele gosta bastante dela, e, tipo, vai ver ela de manhã. Mesmo as pessoas não gostando, mas ele não tem intenções ruins com ela. Eu acho que é isso que eu entendi, mas bora continuar aqui. Caramba! Caramba! Olha o sorrisinho dele, mano! Ai, ele é tudo pra mim, gente, não dá. E essa jaquetinha icônica. Olha com vergonha! Mano, que música boa! E é realmente isso. Ele quer um pouquinho mais de atenção da parte dela, e ele não tem nada, além de boas intenções com ela. E ele quer que ela responda mais, que ela dê um pouquinho mais de atenção, porque os amigos dela meio que tentam afastar ela dele. Mas, gente, que fofura! Eu amei demais essa música. Eu tô muito ansioso pra ser lançada logo. E, gente, a voz do Noah, eu acho que, tipo, vai ser um solo dele, já que todo mundo na United, eu acho que agora vai ganhar um solo, tipo, Perlotrua, que parece que vai ser uma música bem diárea. Vai ter um espaço bem extenso da diárea, que já foi dado uma prévia nos ensaios da Dreams Come True Tour. Ok, Sabina, out, Josh, in! A Anny também teve o solo dela, que foi Legends, que é uma música maravilhosa, pra mim é a melhor. A segunda melhor música do Night United, porque depois Nananá veio e... Pá, será que Legends? Oxe, o trono é meu. Não, sério, qual é a melhor música do Night United pra vocês? Porque eu tô muito, muito viciado em Nananá. O meu top 3 é assim, Nananá, Legends e depois Beautiful Life, porque Beautiful Life tem o meu coração de uma maneira que, tipo, ai, só Beautiful Life tem. E eu gostei também da pegada ser um pouquinho acústica. Eu acho que falta isso no Night United, alguma coisa mais acústica. Eu lembro que nos shows que eu fui em 2018 deles, eles cantavam as músicas e depois eles faziam versões acústicas. E, cara, é muito legal, é muito gostoso. Eu gostaria de ouvir também um EP inteiro do Night United com músicas acústicas. E eu tô muito ansioso pra esse solo do Noah. Eu só espero que seja lançado depois de Leave This Moment, pois eu tô muito ansioso pra Leave This Moment também. Eu espero que Leave This Moment tenha um clipe muito legal, pois é uma música bastante comercial e eu quero muito ver o Chris brilhando também, né, gente? Porque o Christian é simplesmente incrível. Então é isso, eu amei a música. Agora eu quero saber o que você achou. Quem gostou desse vídeo, dá um like aqui, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e amanhã tem mais vídeos pra vocês. Beijo pra quem vai, beijo pra quem fica. Tchau, tchau, meus amores. Até o próximo vídeo.